Bom dia pessoal, estamos já aqui na nossa garagem, começando a semana Vamos levar essa Sprinter para lavar lá no zoninho Vamos ver se ele consegue tirar essa cola toda aí pra nós Eu já mostrei o carro pra ele na semana passada E ele disse que tira, então vamos ver Vamos levar pra ele lá hoje, vamos deixar lá o dia inteiro Que hoje é uma segunda-feira, então ele tem mais tempo, tem menos carros pra lavar Ele consegue se dedicar melhor aí a Sprinter Vamos torcer pra essa cola toda sair, a gente fez uns testes aqui, a gente não conseguiu tirar a cola E vamos ver se ele consegue, ele disse que dá um jeito Vamos ver, vamos lá A lavação do zoninho fica em Rio do Sul A gente já tá chegando aí E faz muito tempo que eu já lavo o carro com ele Porque é bem perto da casa do meu pai, aqui quando eu morava na casa do meu pai Então a gente leva muito tempo aí com ele Ele é uma figuraça Vai ficar bom zoninho? Tá, com certeza Tá aí, vamos deixar ela aí A França tá vindo me buscar com a Railux O Zain não para E vamos torcer pra dar certo aí Já falei com ele, tá tudo acertado Só vim buscar ou hoje, final da tarde ou amanhã De manhã Se ele não conseguir terminar até as seis Ele me avisa, daí eu pego só amanhã de manhã Porque realmente vai dar bastante trabalho Eu já sei Vamos lá Vamos ver se a França tá chegando Oi gente, tudo bem? Já tô aqui, já busquei o Du Mairinha tá aqui junto Compramos a ração da Laila Que tinha acabado também E é isso aí Segue o dia Tomara que o Kiko Zain falou Vai dar jeito? Ele disse, vai dar bastante trabalho Talvez ele não consegue terminar hoje Mas no dia seguinte Os problemas começaram As notícias não são boas O Zain não tá conseguindo tirar a cola também Ô cola desgraçenta, não Tá louco Tô indo lá pra ver o que a gente vai fazer Já não sei mais o que fazer, na verdade Me ligou desesperado Ai, ai, ai Ficou chatinho Mas aí tem que ser com a politriz Com a mão esfregar tudo isso aqui não dá É, tem aqui que eu fiz, ó Fiquei quase uma hora só Isso vai dar cinco minutos E ainda assim fica manchado E ainda fica algumas coisas, né Fica um pouco manchado Não tem aquele meme Tava bom, mas tava ruim Agora parece que piorou Vamos rir pra não chorar, né Não vai ter jeito Vamos ter que ir numa chapiação Aí já vou ver aqueles amassados Pra arrumar e Polir isso aí, lixar, sei lá O bagulho é É tenso, galera É tenso Teve gente que achou que a gente tava exagerando Pra tirar os adesivos Mas olha Nunca vi nada parecido Todo mundo indicou um monte de produtos Querozene, a gente tentou querosene também Mas é bem difícil disso aí E quando Ele amolece, mas fica resíduo Daí ele espalha o resíduo na lata Essa é a dificuldade maior E daí tem uns produtos Específicos Tira cola Mas são a base de querosene Quer dizer É com querosene E é mais fraco Então Eu acho que não vai resolver E são bem caros O querosene já não é barato Mas vamos levar pros especialistas, né Daí a gente já tem esses consertos pra fazer Já faz orçamento de tudo isso Vamos ver o que que rola Deixa eu contar mais um negócio pra vocês Nesse meio tempo aí Eu tava A gente tava guardando o documento da Hilux Pra gente vender ela, né Que nós perdemos o documento de transferência E daí agora tá tudo liberado Tudo certinho E ontem eu peguei E fiz um anúncio dela no OLX Até coloquei alguns grupos aí Mas a experiência foi a pior possível Eu fiquei o dia todo Eu tirei o dia pra fazer isso Só que eu fiquei o dia todo A tarde toda Só respondendo tentativa de golpe Impressionante Pessoal Não, eu tô indo aí buscar E não sei o que Sabe? Uma coisa assim Maluca Ligaram pro meu pai Não sei como Como é que pegaram o telefone do meu pai Ligações de tudo quanto é lugar Daí eu anunciei também no Mercado Livre Daí o Mercado Livre entrando em contato Mandando link Ah, você tem que confirmar por esse link, sabe? Tudo tentando me dar golpe OLX mandando e-mail também Mandando mensagem e texto Entre nesse link para confirmar o seu anúncio Sendo que o anúncio já tava confirmado Já tava rodando Foi uma loucura Resumindo Peguei e excluí E eu digo uma coisa pra vocês OLX nem pensar Não anuncie em nada no OLX É um negócio de outro mundo Botar só no Marketplace No Web Motors aí E vamos vender ela Já tem umas pessoas interessadas aí Que vão vir ver E é isso aí Só pra contar a minha experiência aí E se vocês quiserem vender alguma coisa Tomem muito, muito, muito cuidado com o OLX É complicado Pois é, pessoal Então como vocês viram Não deu certo Nossa lavação com extração de cola Não rolou? E vamos tentar outras coisas Agora também ficou pronto o documento da Sprinter Então a gente tá indo lá buscar o documento Essa é a primeira função E depois vamos fazer um tour Pelas chapeações e funilarias da região E vejo se a gente consegue resolver o nosso problema aí É verdade E também possivelmente trocar a placa, né? A gente vai ter que trocar a placa Que tá de São Paulo E agora esse modelo novo aí Mercosul Mercosul Mais despesas hoje Mas tudo processos aí que a gente tem que fazer Não tem jeito Não tem como escapar Bora com a gente Documentos na mão Na verdade ela podia ter Mandado via PDF Que agora os documentos são digitais Mas mesmo assim ela entregou E enfim Explicou, né? Um pouco as coisas E agora não tem mais risco de a gente perder o recibo de compra e venda Porque ele é digital, né? Então da Sprinter a gente não precisa mais se preocupar E a da Hilux também agora foi transformada em documento digital A partir do recibo de compra e venda também Que na verdade eles emitem um certificado Dizendo que o recibo de compra e venda dela tá tudo ok E aí agora preenche direto no sistema do Detran As informações do novo comprador A gente mesmo ou tem que ser um despachante? Pode ser a gente mesmo ou um despachante Legal E isso ajuda, né? Pode ter mais risco agora Sim, e pelo menos não tem um papel físico É Vamos lá Seguimos Seguimos Os documentos estão prontos E pra fazer a placa? Ah, isso eu esqueci de perguntar Ah, meu Deus Mas eu sei que é ali no Cantagalo que faz, né? É onde faz placa no Cantagalo Ali no Cantagalo tem uma empresa que faz Cantagalo, gente, é um bairro de Rio do Sul Tá? E tem uma ponte Tem um galo em cima E ele canta Quando a gente chegou aqui em Agronômica Em outubro do ano passado O arroz tava verdinho A gente já mostrou ele amarelo Que é ele madurinho E agora o pessoal já colheu o arroz por aqui, ó E já já eles começam a preparar pra plantar o arroz de novo É bom pra não ficar sem arroz? Tem que ter arroz, né? Olha a quantidade de carro no pátio A primeira que a gente veio é a GPM Car Vamos ver quanto que vai dar por aqui Primeira tentativa, saímos até sem orçamento Eles não têm estrutura aqui pra atender a Sprinter Que caiba o ônibus Ah, só cabem carros pequenos No máximo uma caminhonete Não deu Não cabe na cabininha de pintura deles Vamos pro próximo, né, Edu? Vamos Como a gente já pegou o documento Então vamos aproveitar Já vamos botar as placas novas aí Pra ficar tudo certinho E depois Continuar na peleia Já estamos emplacados Assustaram a gente bastante Com o valor das placas Mas falaram que eram uns 500 reais Mas é 200 reais o valor tabelado da placa O preço é ok, né? E levou 2 minutos e meio Foi muito rápido pra fazer Uma loucura E agora a gente vai atrás de uma enxapiação Vamos ver o que vai dar Agora chegamos aqui na maquinária E vamos ver o que que rola O pessoal já tá vindo atender aqui Eu estacionei aqui fora Porque é enorme, né? Bom, gente, a gente veio aqui na maquinária Agora Tô aqui anotando aqui Mas a gente vai ter que trazer o carro aqui Amanhã de manhã Deixar o carro aqui pra eles Pra eles fazerem o orçamento Porque eles tem que ver o estado da lotaria Ver tudo bem certinho Todos os retoques que tem que ser feito Enfim Precisa de pelo menos um meio dia aí Pra eles olharem tudo É Demora Eu prefiro assim do que depois faltar alguma coisa Pois é É isso aí Aqui a gente tem um primo que trabalha Então, querendo ou não, a gente já fica com mais segurança também Tem mais confiança Não, e a empresa é bem... É conhecida A recrutação é muito boa, né? Uhum Muitos anos aqui já no mercado É isso aí Vamos passar em mais uma? Vamos em mais uma O pessoal da Inova foi dar uma olhada no teto Para analisar a situação Bom, gente Saímos ali da Inova Chapeação O atendimento deles ali foi bem legal, né? Do Ricardo Querido Nossa Mas O orçamento ficou um pouco pesado pra gente Não que não vale o serviço que ele vai fazer Vale o valor que ele passou pra gente Tá difícil Tá difícil Mas Pesado, tá? Tipo Só pra fazer os retoques ali que tem pra fazer E arrumar um problema que a gente não tinha visto Na verdade a gente tinha visto Mas não achava que era grave E é grave É um problema que tem na Sprinter De maneira geral, né? Não só da nossa Em outros furgões, ele falou É Isso que aparece E até o Reginaldo, nosso inscrito aí do canal Me alertou também Eu disse pra ele que tava entrando água Mas tinha um furo E ele disse, olha Dá uma olhada no teto ali Onde a lata se encosta Que tu vai ter que arrumar E não deu outra É Ali tá O Ricardo ali olhou e Já achou o problema Então vai ter que consertar isso ali E pintar o teto inteiro Lixar Pintar o teto todo Ou esquecer aquele teto Porque ao mesmo tempo a gente vai colocar painel solar Vai colocar deck Ele não vai aparecer? Não Daí tu fica pensando Porque pra pintar um teto Aí tá R$2.500 Para lixar e pintar Então até que ponto Que vale a pena a gente investir nisso Sendo que ele já paga praticamente As placas solares E o deck Que a gente quer fazer Acho que eu vou Comprar uma lata de tinta Uma politriz Eu tô com medo Nossa, eu ia pensar Tem gente que diz assim Ah, tira o escorpião do bolso Gente, nós estamos com o dinheiro contadinho Para montar o motorhome Não vai ser assim Porque Tem que deixar o escorpião do bolso Senão nós não conseguimos montar Nós não conseguimos A gente olha as coisas A gente se empolga Porque sempre sonhou com aquilo Mas a gente vai ter que deixar o nosso sonho Um pouquinho mais abaixo Assim Tudo que a gente vai olhar Para o motorhome É R$5.000 Ali É R$10.000 Lá É uma loucura Uma loucura Assim Mas Vamos em frente Então pessoal Para explicar melhor Esse vídeo A gente sentou aqui Resolveu sentar E explicar um pouquinho Para vocês A situação A gente não falou Os valores Uma oficina Pediu R$5.000 Para arrumar A Sprinter Arrumar o teto E fazer os consertos Que a gente precisa fazer Mais polimento Tirar cola Tirar tudo aquele adesivo Outra Essa que a gente nem mostrou Que a gente foi A gente foi em uma Que a gente acabou não filmando Pediu R$13.000 Disse que nós precisaríamos Remover a tinta do teto E pintar ela toda Porque os consertos Não davam para fazer Sem pintá-la inteira Se fosse para mudar De cor R$15.000 Se fosse para mudar De cor R$16.000 E R$13.000 Para continuar branca Só que a gente Não quer isso De jeito nenhum A gente não quer A pintura original Dela Todo esse dinheiro Para pintar um carro Que a pintura está boa A gente vê Que a pintura está boa Apesar de ter Alguns consertos E daí a outra Que a gente precisava Voltar no outro dia A gente acabou não voltando Porque a gente não tinha Como dar Mais um meio dia Então a gente já viu Que E a gente imagina Que o orçamento Ia ficar Dentro da nossa realidade Sempre isso Né gente Sempre buscando economizar Não adianta eu Deixar a Sprinter linda E eu não conseguir Fazer um motorhome Dentro dela Porque vai acabar o dinheiro Exatamente E assim né gente Diga-se de passagem Que 10 mil reais 13 mil reais 5 mil reais Dá para comprar muita coisa Muita Muita coisa Apesar de que as coisas Para o motorhome Também não são baratas Mas dá sim Para comprar Muita coisa Que a gente precisa É Então A novela ainda continua Para vocês verem Que É Complicado Essa tal Dessa plotagem A gente não imaginava Eu sabia que ia ser chato Ia ser demorado Para tirar Ia ser ruim Mas eu não imaginava Tudo isso Tantos problemas Não É Tá demais Mas faz parte né gente Faz parte O importante é que vocês Estão aí junto com a gente Torcendo Assistindo a gente aí Quase que todos os dias O nosso muito obrigada E continue aqui com a gente Fiquem com Deus Tchau tchau Valeu gente Não esquece de deixar Aquele likezinho maroto E Se inscrever no canal E ativar as notificações É isso aí Tchau tchau Valeu gente Tchau Tchau Preocupação zero Né Laila Tchauzinho Continua assim né Tchauzinho Tá certa você meu amor Tchauzinho Tchau Tchau Tchau